Conta pra nós, passa um tour da sua fazenda, vai! Ah não, vai ser surpresa. Faz um tour pra galera, a galera tá... Mas você entende que essa galera tá mais ansiosa do que eu e você juntos? Não. Porque eu nunca mostrei ela, só stories. Ah é? É, pô, isso aqui é uma conquista que a galera viu nós desde... Lembra, eu queria assim... Você vai dar um beijinho no porquinho? Tem um porquinho que eu botei o nome dele, John Vlogs. Ué, só não botei Luan, botei John Vlogs. E ele tem duas mulheres. Uma eu vou botar Maia. E outra é Daniele. Não. Eu vou ser. Eu vou ser. Uma eu botei Maia, não botei Nayara, botei Maia. Dani. Maia? Não, a outra eu não sei, qual o nome ainda. E Diana, bota Diana. Não, a Diana vai falar, eu sou uma porca. Não. Eu não botei Maia, eu botei Maia. Você tem duas mulheres, tem alguma coisa a ver com ele? Não, não. Não, as duas mulheres da vida dele. Rapaz, você tá me complicando, Siqueira. Você tá me complicando, Siqueira. Calma aí, Siqueira, tá me complicando, Siqueira. Tem namorada. O porquinho, né, que eu falei, pô. O porquinho, o porquinho tem duas mulheres. O porquinho, né? O porquinho. É árabe o porco? Cheio de mulher. Agora a gente tem que escolher um outro nome. É. Pra outra porquinho. Eu preciso de você. Vamos dar o topo pra galera. Mia! E aí? Você vai mostrar um pouquinho da fazenda? Você fica aqui andando, hein? Então, aqui eram as figueiras. Como as figueiras é a raiz, né? Eu tô reformando a casa. Então, eu precisei inventar algo, né? Pra poder não crescer mais a raiz. Eu tô fazendo orquidário. Nós cortamos, porque tava caindo em cima da casa. E pra não matar, né? Não tiramos. A gente tá mantendo a raiz tudo certinho. E tamo inventando um orquidário aqui. Quatro orquidários. São cinco. Cinco. São cinco figueiras. Entendi. E diz a lenda que figueira não é muito bom, né? Por quê? Não sei. Dizem que tá na Bíblia. Eu nem procurei isso. Que não é bom. Mas eu não tenho coragem de matar árvore. Então, a gente inventou isso. Aí, vou continuar cortando. Não vou deixar ela... Sei lá que é figueira, pô. Pra mim, qualquer árvore é árvore. Então, aqui vai ser a nossa garagem. A nossa área também, se quiser. Porque aqui eu vou botar... É paviesse, tá? Vai ser um calçado. Um calçamento muito bonito. Tá falando em grego. Não sei o que é essas coisas, mas beleza. É um paralepipido chique. Pronto. É o... É o chique, tá? Então, eu reformei a casa toda. Tô reformando. Você já mostrou a casa? Não, eu mostrei. Não, eu não entrei. Aqui vai ser a parte da garagem. Não, é. Meus quadriciclos, minhas coisas, eu posso botar aqui? É, vai entrar tudo aqui. Vai entrando e vai estacionando. Falta ainda botar o piso. Vai ter um painel de madeira lá atrás, bonito. Tá? Vou revestir todo de madeira. Piso imitando madeira. Onde você tá vendo a área de cimento. Vai ficar bem top. É, vai ter um painel... Aí também vai ter, né? Uns vás. Quer vir por aqui pela casa, só? Quer vir? Uns vás na frente da casa. Aqui vai entrar uma mesa. É. Essa mesa aqui. Porque quando chegar fruta, chegar as coisas, eles vão entregar tudo aqui. Aqui também vai ser pros funcionários. Sentar, comer, conversar, entendeu? Fiz essa área aqui. Ó. Vás na cozinha pra eles. Quando chegar ovos, fruta, eles vão deixar tudo aqui. A gente vai colher os ovos? Vai botar cabrito pra colher ovo? Vamos colher. Tá cheio de ovo lá. Ali, ó. Paseira, pra quem não sabe, minha mãe, pra ajudar as galinhas a ter comida e tudo mais, ela vende ovo. Olha como a mente empreendedora está na família. Ela não queria gastar dinheiro pra manter as galinhas. Não. Ela comprou uma porrada de coisa de ovo e vende ovo, mano. Pra pagar comida de galinha, porco e as coisas que tiver da casa barata assim, ela usa o ovo da galinha, da roça, pra pagar. É, mas agora eu tô segurando os ovos pra produzir mais pintinhas. Nós vamos fazer vários pintinhas agora pra aumentar a nossa produção. Aí ela comprou um monte disso, ela sai levando pra galera e ela cobra quanto cada um? Então, subiu, né? Agora... Não, eu cobro... Oxi, tá mudando de preço também, é supermercado? É, eu comecei com 10 reais a caixinha. Agora tá 15. 15 reais. Tem mais galinha, né? É, tá 15 reais o óculos. Mas se for ver no mercado, é mais caro, né? A galinha da roça. É, é mais caro. Mas ainda cobra mais barato pras amigas, entendeu? Aí, pra poder ajudar no grão. Bora. No grão. Esse dinheiro volta todo pras galinhas pra produzir mais ovo, entendeu, gente? Ela sai distribuindo... Também ajuda uma galera com leite. Ajudo, não, ajudo. Tem uma moça lá que não pode comprar leite... Não, então, você quer ver nossos queijos? Vem cá que eu vou mostrar. Rapaz. É, não, eu ajudo, eu dou também ovos aqui, ó, pra região aqui. Tem uma galera que, às vezes, os meninos que trabalham aqui, toda semana eu dou ovos pra eles. Ai, Júlia. Aqui, que ainda não tá pronto, né? Então, a gente colocou uma geladeira aqui de apoio, enquanto isso, nossa outra cozinha não tá pronta. Olha aqui os queijos feitos na fazenda, ó. O queijo foi feito todo aqui? Todo aqui. Você tá fazendo o queijo também? Tô fazendo, porque a gente tira o leite, aproveita o leite, faz queijo, faz manteiga, faz requeijão. Olha, viu, chat? Viu? Aqui, ó. O que que é isso? Tá fazendo o queijo? Olha, brabo. Tem mais ali. Tô fazendo o queijinho ali. Então, gente, a gente tem toda uma produção que eles tiram o leite da vaca, que a gente tenta comer sempre ovo daqui. Então, eu tenho seis vacas, chat, leite. Eu, toda vez que venho aqui, eu peço pra ela matar uma galinha pra eu comer, que eu gosto de galinha da roça. Vem aí, já, já matei galo pra você. Ah, pai, eu gosto. Gostei o galinho pra você. É uma coisa que eu gosto muito, é aquela galinha caipira com batata. Esquece, sempre. Sempre tem que ter a galinha com batata pra ele. É. Então, aqui, eu coloquei nesse quartinho, né? E aí, minha vida? Você gosta, né, de ficar aqui na roça? Olha a botinha dela. Olha a botinha dela. Ela tá dando pra pegar a seriguela. É a gente da sogra. Pegar o quê? A botinha, a seriguela, né? Tem? Aqui? Eu plantei. Eu plantei, mas ainda não tem. Plantei a seriguela. Ela disse, vai dar só dois sábados. Vamos mostrar a sua sala? Vai mostrar um pouquinho? Vamos mostrar a sala. Vou começar pela área do dia. Eu sou um amigo, eu quero vender uma égua. Você falou que iria comprar a égua? Eu quero. Que ainda ou o pobre querer? Quero, quero ver primeiro. A égua é muito bonita e carinhosa, faz o cara gemer, se sente dor. A égua é manga larga, nova. Massadeira. A égua é fumada. Tem muito cavalo pra cá, vai ter muito cavalo pra mandar. Tem oito cavalos chegando. Oito. Mas é cavalo que ela pode montar? Talvez é cavalo que ela não vai poder montar. Pode? Tá amassando pra ela. Pode. Mas se ela quiser comprar outro, né? Não, você que sabe. Eu quero ver. Eu queria aquele lá. Ela queria que ela lá... Mas ele é parecido, é manchado. Aquela não serve pra você. Vocês falam que ela tem uns problemas, ela é meio amaldosa. Essa do meu amigo que tá aqui, uma égua nova, é mansinha, boa de rédea, certinha. E anda, mas anda pro lago mesmo, é um foguete. É um foguete. É uma égua nova, bonita e carinhosa. Não, se quiser ver, eu falo pra trazer pra você. Já manda ela, já traz aí pra ela ver. Ó o Marco aí, ó. Ó o Marco. Aquela ali não serve. Pede o Manuel. Pede o treque. Pede o Manuel uma corda. Pede ali os pedreiros que eles arrumam pra você uma corda. Tá ali na frente. O que é isso? É um isopor, é? É um isopor, segurando. Meu Deus. Tem gente aqui dentro também. Ó os ar-condicionado do Racha. Paseada, a Racha vem diário, ó. Comprou tudo isso aqui pra nós, mais barato. Caiu do caminhão. Vai pra semana que vem pra instalar. Tá uma bagunça isso aqui. Olha essa blusa UV. É, mosquinto. Mosquinto. Borra, tá cortando pra caramba aqui, ó. Ih, tá todo comido. Alguém tem que te comer, né? Que isso, ó. Alguém tem que te comer. Aqui, ó. Minha mãe já comprou um monte de coisa aqui. Vai falando um pouquinho, mãe. É, calma. Porque não tá tudo arrumado ainda. Vai mostrar mais a galera que gosta de ver isso. O problema é que eu sou muito ansiosa. Aí eu começo a imaginar o local. Compro. Aí eu falo pra loja. Você vai segurar aí pra mim, né? Não, eles querem vender. Aí depois já fica assim, ó. Nós vamos entregar. Vamos entregar. Vamos entregar. E eu mando entregar. E tem que ficar assim. E aí, minha boa garota. Você quer um treininho? Você quer um treininho? Sim. Vai mostrar a cozinha? Bora. Bem, aqui é a nossa cozinha que já tá bagunçada por... Opa, olha aí. É. Tava jogando meu vavazinho ontem. Então, aqui ficou... Essa cozinha aqui é a cozinha de enfeite. Só pro cafezinho da manhã. A gente vai ter nossa lan house aqui, né? Então, não vai ter mais problema ali. É, não vai ter na lan house que tá sendo construído. Então, essa cozinha aqui é de enfeite. Mas nós estamos usando no momento. Porque a outra cozinha não tá pronta. Que é a cozinha da área gourmet. Que vai ser a cozinha que nós vamos usar dia a dia lá. Mas essa aqui é a cozinha de enfeite. Caralho, nem fudendo que o enfeite é 150 mil reais o bucão. Não, foi 89 mil que eu paghei. Enfeite? Enfeite. Ah, porque era o meu sonho ter um fogão assim. Aí eu fui e comprei. De enfeite? Ué, o seu sonho não é ter uma Ferrari? O meu foi ter um fogão chique. Pronto. Entendi. Tá certo. É presente seu mesmo? Boa, boa. Não paguei nada. Mas você não me contou da história do enfeite. E isso aqui? Ah, isso aqui. Aí foi completando, entendeu? Aí tinha que combinar, né? Eu vou combinando. Tem que combinar. Eu ficava assim, ah, não. Tá certo. Se eu levar esse, tem que levar esse. Mas, gente. Eu falei pra minha mãe. Eu fui o cara... Eu uso ela dos valores, mas eu nem ligo. Ela sabe que eu não ligo. Falei pra ela. Ela compra a fazenda e deixa a fazenda... Linda. Parecendo que é nossa casa. Tipo, eu e ela, a gente morava numa casa ali em Macaé. Vocês lembram quando eu era criança? Eu filmava e tal. Ela fez mó mansão, tá ligado? E eu me sentia muito bem. Às vezes eu vinha de São Paulo, ia pra lá, me desconectava. Eu falei, peraí, a fazenda tem que ser um lugar pra gente se desconectar. Ou também pra eu trabalhar e tal. Eu me senti bem dentro de casa. Pra ficar com você lá uma, duas, três semanas, se eu quiser. Que eu consigo trabalhar de lá e botar bem. Dito e feito. Aí eu estou fazendo. Eu não ia gastar tudo isso. Eu ia fazer um... Um negocinho mais ou menos. Aí ele fez eu gastar. Claro. Pra gastar mais... Ô, o barato sai caro. Lembre-se. Você me ensinou isso. Aqui nós temos mais coisas. A sala. Você não foi pra sala. Você fugiu da sala, né? Foi pra sala. Então, e aí... JBL. Você sabe que eu gosto de tudo amplo, tudo aberto. Então eu saí quebrando tudo. Porque isso tudo aqui tinha parede, gente. Não era assim a fazenda, tá? Eu saí quebrando tudo. Eu quero fazer igual a nossa casa. Tudo amplo. Eu vejo tudo. Eu gosto de ver tudo. Dominar tudo. Eu sou dominadora. Lá ele. Que isso. Calma aí, mãe. Que isso. Eu sou dominador. Estamos ao vivo aqui. Olha o tamanho do espelho, mané. Tem que ver tudo. Caralho. Ai, na verdade, eu ia colocar o espelho daqui aqui. Vou andar armado já, já, aqui, assim. Só com o coldre aqui na fazenda. Você tá ligado que eu tô vendo a arma, né? Pra mim. Só o coldre, não. Eu vou andar aqui na fazenda. Só aqui, ó. Melhor arma que tem essa aqui, ó. Eu te presto. O quê? Minha arma. Você quer usar ela? Eu tenho que pegar o cinto. Eu boto aqui no cinto. Bota o cinto. Você vai lá nas galinhas. Você já, você bota aí, pô. Calma aí. Oi? Deixa ali. Agora eu preciso conversar com ele. Já volto. Apresenta a sala de TV. Vou apresentar. Aqui, ó. Nós temos minha gata. Ai, isso aí é pequenininho. Vou mostrar o Francisco depois. Pra eles. Vou mostrar. Tá. Você me chama aqui. Olha. O inseto. Meu inseto. Cabrito. Pega uma banana aí pra você comer. Pega ali uma. Come uma. Come uma, cara. Não, come uma. Come uma bananinha aqui, ó. Come uma bananinha. Tá aqui, tá feito. Come uma bananinha. Tá boa essa aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui tá boa. Isso aqui tá boa. Olha a figura aqui. Come uma bananinha. Bananinha, que isso? Percevejo o nome disso. Como é que é? Percevejo. Percevejo? É bom pro olho. Pro olho? Vai falar que é fresco. Não quer comer. Eu tiro pra você a parte que ele tava, ó. Percevejo tá... Tá bom, porra. Se morrer mais nós três juntos. Pelo menos vai ter vlog no céu. Ele tá pronto, mano. Ele tá mais uma merda. Se morrer alguém pega, você tá limpo, velho. Alguém clica na estar limpo, velho. Dá uma dirica mesmo. Ah, gostou, né? Não é? Tá. Tá, chat. Vou mostrar mais aqui, ó. Isso aqui são rádios. Tem um monte de funcionário aí. Minha mãe fica mandando mensagem aqui, né? Ela pediu pra eu trazer da gringa vários desses. Aí todo mundo fica na frequência e fica, ó. Que a Pê precisa de cinco cavalos aqui em cima pra John Vlogs. Aí vem os cavalos. Aqui tem a sala. Mano, né? Ficou chique a sala aqui. À noite eu vou fazer mais live à noite pra vocês verem como é que fica também, ó. Pega. Aqui nós temos uma sala de TV. Ó. Olha o tamanho da sala de TV. Vocês lembram da minha televisão que eu comprei pro AP de 80 polegadas? Olha onde ela veio parar. Tá aqui na fazenda. Gigantesca, ó. 85 polegadas. Então dá pra assistir a TVzona aqui, ó. Fica tipo um cinema, sabe? Sobe, dá pra deitar. Entendeu? Pra cá nós temos... Pô, não sei se a internet vai aguentar. Vamos mostrar um quarto ali? Bora. O meu? Vamos mostrar o meu. Eu vou lá no seu bar já já, hein. Pode esperar lá pra nós tomar um... Uma pinga. Vamos tomar um chimarrão. Chimarrão? É. Rapaz, chimarrão. Você tá falando o nome do meu parceiro ali, ó. Marcos, quer um chimarrão? É lá do sul. Sim, mas eu tô aí. Ah lá, eu amo ali, viu? Aí, aí conquistou meu amigo. Eu tinha uma reunião pra ir agora com ele. Três horas. Reunião da festa. Da festa que vai ter, que eu faço parte agora. Nós vamos fazer. Você vai tá aqui em julho? Festa do aipim. Festa do aipim aqui embaixo. Festa do aipim. O que que é isso? É uma festa, né? Que aqui é a região, aqui produz muito aipim. Então a gente faz a festa do aipim. E é show, tem barraquinha. É em julho. Festa do aipim, da região, né? Ele ali um cantou. Canta pra nós, homem. Solta o gogô. Uma palinha, uma palinha, uma palinha. Sabe a coisa que canta? Pinga nimi. Pinga nimi. Adoro a pinga. Adoro a pinga. Ele só canta quando tem pinga, né? Tu gosta quando pinga em você? Hã? Gosta quando pinga em você? Ah, também tem. Claro. Pinga nimi. Pinga nimi. Vai pingar? Ó, nós vamos descer aí. Ele já olhou, já combinou com o seu homem pra fazer o serviço. Top. Aí agora vai fazer uma etapa, depois ele combinou, ele botou o adubo. E aí tá tudo... É, nós vamos limpar tudo aí, ó. As bananeiras, pra dar umas bananas, caixas de banana bem bonitos. Ele tem intimidade com cobra, ele pega o cobra. Pega cobra? Pega ou seria, mano. Se querer é brabo, mano. Se querer é tipo o coronel aqui. Olha tudo, sabe de tudo que tá acontecendo. Pega. Vamos ver se vai funcionar. A gente tá aqui, ó, na sala. Vai fazer bom, né? Ó, chatinho. Vamos aqui na sala. Tem uma mesa aqui que dá pra comer. Esse meio aqui, vocês tão vendo, vai ser uma... Aqui vai ser peixe, ó. Vai ter carpas aqui, tá vendo? Aqui vai ter carpas. Aqui vai ser um lago aqui no meio. Ali tem a piscina, a vista da piscina ali, ó. Ó, eu acho que vai cair, hein? Não sei. Tá suave? Tá suave? Caiu não? Tô vendo aqui que tá aí, né? Olha aí, ó. Aqui nós temos um quarto de visitas, que é do Cabras. Aí, ó. Pica hotel. A gente montou assim. Pra quando meus amigos virem, ser uma parada pra vir de galera. Lotar aqui, sabe? Eu não gosto de tá sozinho, vocês tão ligado. Então a gente tá fazendo quatro quartos ali, pra vir uma galera. E três quartos ali, de casal. Então vai ser sete, oito, nove, dez, onze quartos. Só aqui na parte de cima da casa. Deixa eu fechar aqui. Guarda minha mãe. Ó. Guarda minha mãe grandão. Ah, gente. Tipo, eu consegui conquistar tanta coisa. Tipo, nada melhor do que trazer meus amigos pra curtir junto, né? Tá aqui com a galera, eles, trazendo a namorada deles, o que seja. Então, a gente quer fazer uma parada top. Entendeu? Fazer live. Entendeu? Vamos ver se tá funcionando aqui. Tá funcionando? Aqui, a rapaziada trabalhando. Gente, aqui é a área da piscina, ó. Tá vendo aqui? Vai ter uma área coberta aqui de piscina. Aqui vai ser a piscinona com a vista. Olha aí. Cês tão vendo? Tão vendo essa vista? Parece um quadro, né? Olha aí. Olha a vista. Aí vai ter uma piscinona aqui. Ali vai ser meio que uma parada, tipo, pra relaxar. Aí tem uma cozinha, sala. Ali na parte de cima vai ser... Vai ter academia, sauna pra cá. Três quartos aqui embaixo. Tipo, ali tem quatro quartos ali embaixo. Tá vendo essa laje ali embaixo? Tem quatro quartos. Aqui tem a lavanderia embaixo da piscina. Ali vai ter a lan house ali em cima. Vai ter sala de jogos, lan house. Uma sala, colareira, cozinha. Uma parada ali gigantesca. Aqui nós temos academia, sauna. E vai ser um canto com uma jacuzzi interna pra quando tiver frio. Aí vai estar ali. Tipo, só de vidro com a vista. Ali em cima. Não sei se vocês tão vendo um caminho ali, ó. Cês tão vendo aquele caminhozão ali? Que ele vai ser o caminho do heliponto. Aí eu vou deixar isso aqui reto. E aí o helicóptero, quando eu comprar, vai ficar ali em cima, ó. Vai estar retão ali. Vou deixar reto, tudo reto. Aqui vai ficar o helicóptero. Tá vendo? Aí o helicóptero, quando tiver na piscina, a gente consegue filmar o helicóptero lá em cima. Vai estar parado. Entendeu? Tipo, tudo isso aqui é terra nossa, mano. Eu comprei essa terra toda aqui, ó. Tudo, tudo, tudo isso aqui. Tudo essa parada aqui. Tudo lá pra cima. Tudo aqui. Tudo, tudo. É muito grande, muito grande. Vai indo lá pra baixo. Aquele morro lá, ó. Tudo nosso. Não sei se cês tão vendo aqueles morros lá. Tudo nosso. O outro lado lá também é nosso. Pra lá. Mano, é muito grande a área. Muito grande a área mesmo. Ali nós temos o galinheiro. Entendeu? Tá o galinheiro. E tem duzentos e poucos nelores aqui. Nossa. Duzentos ou trezentos nelores, eu não sei. Cadê meu dinheiro andando? Opa, já achei um. Achei um. Achei um ali, ó. Ah lá, ele lá. Ah lá, ele lá. Ah lá, ele lá. Meu dinheiro gritando mu. Então, a gente tá gastando bem. Meu aras vai ser ali. Vai ser terraplanagem, tá, gente? Aqui eu não sei se eu vou fazer um campo de futebol, tá? Aqui nessa área. Mas eu vou mostrar depois pra vocês a área pra lá, aonde eu quero fazer minha abzoeira. Campo de futebol, campo de kart, o meu aras, tudo pra lá. Não sei se vocês estão vendo. É, essa parte aqui. Vocês estão vendo aqui? Aí. Tá vendo ali? Essa parte aqui assim? Essa parte aqui, ó. Essa parte reta aqui? Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui. Essa parte aqui, a gente vai fazer o aras bonitão ali. E o canto, porque os cavalos podem andar e tal. Vai deixar tudo reto, ó. Daqui até lá vai ser um reto. Entendeu? Tudo reto. Que aí vai ter o aras aqui, bonitão. Entendeu? Vai ter o aras bonitão ali. Mano, isso aqui foi antes de John Bet, cara. John Bet, vocês acham que a gente tira dinheiro de John Bet, mano? John Bet começou a rodar agora. Nem tirei dinheiro de John Bet ainda, cara. Isso foi nosso trampo. Nossa agência. Todas essas loucuras que a gente veio fazendo pros anos. Quando eu falo pra vocês que eu junto dinheiro, né? Eu gastava 20 mil por mês, por exemplo, né? Por um ano eu fiquei no AP pequeno e tal. Tava juntando. Foi depois que a gente gastou essas coisas aqui. Aí, ó. Aí, ó. Ele é lindo, né? Francisco aí, né? Maiara adotou esse gato. Já tava aqui, né? Olha. Agora ele se sente o dono. Vai lá, amiga. Vai dar merda. Vai dar briga. Ei, neném. Quem é minha boa garota? Ei, você quer um tratado? Você quer um tratado? Você quer um tratado? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, amiga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você quer um tratado? Você quer um tratado? Mia Speak 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 Good girl Speak Good girl Speak Good girl Sit 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 Senta, caralho Vem cá, come here Quando eu falo pra ela falar, ela fala Mas pra você tá no seta, porra, vem Só senta aqui, ó Come here Lay down Lay down Good girl Bifinho Toma o bifinho pra você Mia A piscina? Tá fazendo ali a piscina, porra Foi? Amarrou? Ou tá ruim de amarrar? Não, tá indo Cusão, que amarrada é essa que você tá fazendo aqui, mano? Calma, calma, pai, tá crua O cara tá olhando pra você, tipo, você quer ajuda? Desmai ele olhando ali, tá? Tá crua, pai, tá crua, pai, confia Você confia? Você confia, pai? Eu já tô vendo aqui pra dar merda Hã? Eu já tô vendo aqui pra dar merda Vai dar merda? Eu acho, mano Renato Eu vou deixar ele Vaziada, o carro da minha mãe é Land Rover Defender É o que ela usa aqui Só que Uma peça, sei lá Deu zica e tem um demora Pra vir Aí tá 30 dias esperando a peça Não veio, ela tá com esse carro Pra quem tá perguntando Ah, não tem que ter uma Um carro que aguenta estrada Posso parar? Posso parar? Posso parar? Tu vai botar dois cabos pra quê? Não é assim Dois cabos Dois cabos Um cabo e um cabo Pra quê? Viado, o ponto O ponto de fixagem Nós tem dois pontos aqui, né? É Pra fazer pressão Certo Né? Esse que vai passar aqui Ele vai manter ele de... Ele vai prender aonde? Viado Vai prender ele aonde? Aqui dentro, fi Eu vou conectar os dois cabos aqui, pai Aí vai ficar aqui, ó Seguradinho Entendeu? Tá xingido que vai dar certo? Você tá xingido? Já, tô xingido Então pronto, pai Eu? Porque eu tô xingido Eu tô vendo que vai dar merda O que você acha que vai dar merda? Eu não sei Cara, olha como você tá vestido Aí você não ajuda, pai Aí você desculpa é triste Eu retiro o palco, entendeu? Pai, basta a sua Porque se eu fará Aí vai botar a culpa minha Não, não, não Basta o seu Mas fala, pô Você tá fazendo junto Vamos ali, Cabrito Vamos ali mostrar a arara Vem Arara 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 Arara, vamos mostrar a arara Se presentear junto É só clitar, viu? Arara, lá Mostra a arara ali pra galera Cabrito vai pegando a arara, gente Aí, rapaziada Qual que é o nome? Qual que é o nome? Arara Arara Como é que é o nome, pô? Arara 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 Para, arara Para, arara Estou bem cansado Você pode até ver, macho Hã? Arara, é velho mesmo, macho Não sei, pô Como é que eu vou saber? Tem pinto Ai, meu parceiro Como é que você está? Ai, gente Tranquilo Estamos aqui na live Bota a mão aqui, ó Tchau, vem pra galera Gente, minha mãe ganhou essa arara Do antigo dono daqui da fazenda Que ele morreu E aí a família deu pra ela de presente esse E uma outra Aí ela fez um viveiro gigantesco Fez bonitinho pra elas ficarem Tem uma árvore que tinha aqui Ela deixou assim no meio Aí fez a parte da árvore Grandão, ó Tá vendo? Tem tudo legalizado, caralho Você acha mesmo que eu ia estar filmando Se fosse ilegal isso aqui Bota a dedo, cabrito Bota você pra ver Ele vai tomar multidão na hora Ele tá querendo dar um monte de... Canta, canta Loli, ele começa a dançar Ele dança mesmo Dança, canta Opa, desculpa Vai, vai Loli 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 Vai, tenta Loli 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 É isso, eu gostei dessa porra De Deus, tudo bem Caralho Olha lá, continua, tá querendo dizer que canta mais, pô. Deixa eu pensar outra coisa. Eu vou dar meu cu, do meu putertão. Que, o que? Como é que é a letra, meu vidão? Eu vou dar meu cu. Não, tem mais outra que é a letra. É, tô escutando. Canta outro. Vai, Caju. Qual? Vai, Caju. É, isso aqui ele não gostou, não. Ele gostou do Lone. Vai, Caju. Canta de novo, vai, vai. Manda. Meu irmão, ele tá com o olho, o cara que parava comigo, fiado. Eu tava crescendo aqui. O cara é aqui, ele tá com o olho. Ó, mãe, tá com o jeito, essa coisa é muito perfeita, viado. É muito colorido, velho, caralho. É bonito, né? Tá caralho. Assovia, 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 assovia. Eu não sei fazer isso, não. Tenta. Eu não sei. Eu não sei, viado. Tá com o jeito. Assovia. Eu não sei, como é que faz? Eu não sei. Eu não sei, viado. Como é que vai, viado? Eu não sei, viado, papo reta. Ó. Tá subindo, atenta, vai. Calma. Bota uma música aí no celular. Bota a música aí no celular. Vê se ele dança. Oi. É, como é que é? Aí, ó. A fera. É, vou a música que ele gosta, meu irmão. É... É, dá valor pro chat. Fala com o chat. Fala. Fala oi com o chat. Fala oi com o chat. Fala oi com o chat. Ó. Pai, isso, mostra o rapo. Fala oi com o chat. Isso, mostra o rapo com o chat. Fala pro chat. Ó. Bonito, né, gente? Foi presente, pô. Porra, Cabrito, você é surdo, mano. Eu tô surdo. Bota alto, cara. Você sempre acha que tá baixo. Peraí, que parolho é? Ah, torre. Meu Deus. Sabe qual que ele gosta? All My Life. Bota aqui. All My Life. All. All My Life. Sério? All. All My Life. All My Life. All My Life. All My Life. Essa começa a se mexer, já liado. Cabrito assistiu o baixo. Acho que ele tá puto querendo pegar a noite a boca. É isso que eu acho. Tá doido pra pegar a noite. Aí, ó. É de boa, pô. Ele vem aqui, ó. Vem. Vem. Vem cá. Ele gosta de vir aqui, ó. Vem cá, vem. Bora. Olha lá. Qualquer barulho ele começa. Ele começa meio que dançar. Olha lá, ele vindo, ó. Olha lá. Vocês falam que ele tem medo, mas ele gosta de atenção. Olha ele vindo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O problema é no Fabrício, hein? Olha lá. 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 Ele vai vir até aqui de ladinho, ó. Ele gosta de ficar nessa parada. Eu não conheço muito. Ele veio pra cá e eu não conheço isso aí, ó. Ele vem aqui, ó. Olha lá. Você viu? Ele vem ver, ó. Olha lá. Pode entrar? Pode entrar? Pode. Só que eu tenho medo, né? Tenho medo, pô. Eu não conheço. Jeremias. 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 Fala, Jeremias. É você, Jeremias? Olha o Jeremias aí, ó. Bonito, né? Eu tenho medo, pô. Aí, como é que ele fica? Isso é a posição de ataque, porra. Olha lá. Jeremias. Vamos perguntar quem que bota comida aqui pra ele. Isso é a posição de ataque do Jeremias. Vamos ver. Vamos ver se eu vim aqui pra ele. Vai vir. Ó. Ele gosta de mim. Eu dei banana pra ele hoje. Eu tô... Calma, eu tô... Ah, tá trancado, ó. Não dá pra ir. Não dá pra ir, gente. Não dá, velho. Escrevendo o meu nome aqui dentro. Olha ele, ó. Ele vai vir até aqui, ó. Ah, é curioso. Voltou a live chat? Voltou? Voltou a live chat. 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 Jeremias tá puto Eita, eita E eu vou entrar nada ali Não foi Jeremias Jeremias, se você me morder Você vai perder sua casa É, pensa antes, irmão Se você for me morder aqui Você vai perder sua casa Tem noção que eu que fiz essa casa pra você, Jeremias? É, agora bateu A pensamento, né? Ah, Jeremias Se tu me morder o bagulho Eu ia ficar louco, Jeremias Jeremias Ele é mudo? Pô, não sei se fala, mano, a gente ganhou de presente, né? Nem sabia que dava pra comprar arara Bonita, né? Eu queria comprar um Nenenzinho pra ficar com ele ali E aí eu ia criando de pequeno, né? Pra pegar intimidade Tchau, tchau Tchau, tchau